Olha que beleza, olha o jeito que o dia de hoje começa, com chuva. Isso é Londrina, moleque, Londrina é isso aqui mesmo. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, apesar dessa chuva aqui em Londrina, hoje eu tô muito de boa. Por quê? Hoje, galera, é aniversário da minha mãe, isso mesmo, é aniversário da minha mãe. Eu quero fazer uma surpresa pra ela, provavelmente ela deve estar achando que eu não vou dar nada pra ela, que eu não vou parabenizar ela, ela deve estar pensando que eu esqueci, tá ligado? Ela deve estar achando que eu não tô nem sabendo de nada. Eu sou bem ruim, assim, com data, sabe? Eu nunca lembro data de nada. A única coisa que eu lembro é da data do meu aniversário, que é 15 de agosto. Mas de resto, eu não lembro mais nada, mais nada mesmo. E hoje, o que é que eu preciso fazer? Eu vou lá no centro, porque eu preciso passar na loja de um amigo meu, que ele falou que tinha um negócio pra mim, usar na Z1000. A Z1000 é essa moto aqui, ó, pra quem é novo aí no canal e ainda não conhece ela, essa daqui é a minha Z1000. Ela é a moto que eu comprei pro canal com 7 milhões de inscritos. E quando a gente chegar em 9 milhões, eu vou pegar e vou trocar ela por outra moto. Então, se você já não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ó, porque, mano, sério, você quer ver a moto nova. Eu também quero. Todo mundo quer ver a moto nova. Então se inscreve, se você já foi inscrito, manda o canal pros seus amigos, compartilha pra todo mundo, beleza? E fica ligado nos vídeos que tá saindo vídeo aqui 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, todos os dias. Então, você aí, ó, que gosta de assistir bastante vídeo, não perde tempo, mano. Porque 11 horas tá saindo vídeo, 5 horas tá saindo vídeo, todo dia, beleza? E não esquece também de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela? Então, segue lá eu agora. O que é que o meu cachorro tá aprontando? Deixa esse lixo aí de boa. Ah, não. Ah, não. Ô, 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 mano, ô, ô, você tá de brincadeira? Eu vou brincar com a Minimota, quer ver a treta? Meu cachorro odeia que eu mexa no Minimota, eu não sei porquê, tá ligado? Até hoje eu não entendi. Mas, vocês querem ver o rolo? Então se liga aqui, ó. Opa, tô de boa. Tô em paz, tô suave. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Marcelo. Que o Marcelo que me falou, que tinha uma surpresa pra mim. Ele falou que tinha um negócio aqui pra Z1000. Então, eu quero ir lá ver o que que é isso. Vamos ter que ir com o nosso carro, né? Mesmo nesse tempo. Vamos de BMW, né, moleque? Vamos ter que ir de capota fechada. Aqui, vamos. Onde é que vai ficar aqui? Porque tão ajeitando uns negócios aqui na câmera de segurança, sabe? Andou acontecendo algumas coisas aqui em casa. E eu vou reforçar as câmeras. Eu não tô nem aí pra galera que comenta que os vídeos do vizinho é isso, é aquilo. E eu vou reforçar minha segurança. Ó, pra vocês não falar que é mentira. Os caras tão aí instalando os paranauê todo. Vamos entrar. Fecha aqui esse negócio. Ai, ai, ai. Vamos dar aquela partida, né? Tem que apertar aqui. E apertar aqui. O somzinho já vai ligar. Tá de você. Ai, ai, ai. Então vamos nessa. Só vamos ver se esse tempo vai colaborar com nós, né? Porque vocês tão vendo que negócio que não brilha, né? Tá tenso. Cheguei aqui no lugar que eu tava vindo antes de ir lá comprar os presentes pra minha mãe. E vamos ver aqui o que que tem pra mim. E aí, Marcelo? Oi. O que que você falou que tinha aqui, Bruninho? Tem um negocinho pra você, mano. Trazer mil, né? Que você falou, né? Trazer mil. Trazer mil. O que que é? Você colocou um monte de acessórios e tal, bacana, mas tá faltando uma coisa ainda aí. É, o que? É, isso aqui, ó. Ai, cara. O que você acha? Deixa eu ver. Pensei em você, fi. Um slider. O pior que o slider que tá nela é preto, né, Marcelo? É, já vamos comprar um verdinho já pra colocar nela, né, moleque? É, então. Nossa, esse aqui é bonito, hein? Deixa eu ver a churada perto aqui. Dá um fox. Ele gira? Dá uma giradinha? Ele gira. Ah. Que bonito, mano. Bacana. É uma marca nova que a gente tá trabalhando. É. Da Evolution Racing. Tá chovendo, mano. E não deu pra mim vir com a moto. Então, o que que eu acho que eu vou ter que fazer aqui? É deixar pra voltar aqui, fazer mil outro dia, pra gente pegar e instalar esses slider aqui. A moto tá toda equipada, os equipamentos tão tudo verdes. Menos o slider. Sério, vai dar um destaque muito louco esse slider. E, pelo que eu tô vendo aqui, é a mesma cor idêntica à do manete, tá ligado? Então, vai, tipo, ornar muito com a moto. Vai ficar top. Você viu, né, que é da mesma cor do manete. Não, eu vi, é da mesma cor. Por isso que eu pedi já esse aqui já pra você. É, sim, mesmo. E tem mais coisa pra pôr nela. Relaxa que nós vamos conversar. Assim que parar de chover, eu trago minha moto aqui pra gente pegar e instalar esses sliders. Porque eu não saio com a moto na chuva, é bem perigoso. Além de estragar a moto, moto grande, não é muito bom andar na chuva, também é perigoso. Então, vamos lá atrás dos presentinhos. E depois, a gente traz a Z1000 aqui pra instalar esse novo acessório nela. Tem presente pra mim também? Mano, não trouxe nada, velho. Mas você vai estar de presentinho, pô? Toma, toma pra você. Nossa, olha que eu ganhei do Mike. Olha que eu ganhei do Mike, vai. Só apertar o botão aí da partida? Só apertar o botão aqui, ó. Tem que segurar. Aperta e segura? É. Olha lá, já tá fumegando já, velho. O quê? Ele acende a luzinha e funciona. Você segurou? Segura aí. Não, mas você soltou, não soltou? Ó, segura aí de novo. Ele tá funcionando já. Vem aqui, vem aqui. Eu vou lá, vem. Ué, é muita tecnologia, vi. Aperta o botão. Segura. Tá segurando, vi. Ah, bala zero. Só continuou segurando? Hã? Continuou segurando? Nossa, mano. Transformers. Só que nesse tempo tá meio complicado aí, mano. Olha aí. Deixa eu ver aqui, ó. Já moia tudo aqui dentro. Mano. Que carro top, velho. Gostou, Marcelo? Nossa. Ficou uma valeta aqui, ó. É, mas tem que apertar de novo? É. E segura. Vai aqui. Vai abaixar já. Tem que erguer, velho, porque essa chuva, eu vou te contar, deve virar uma piscina ali dentro, tá ligado? Mas, mano, vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Na próxima eu trago algum presente pra você. Eu vou lá pra casa, porque eu tenho que ter um lindo pra comprar um presente pra minha mãe ainda. E depois, na hora que tiver um solzinho, eu trago as emio aqui. Vai estar aí esperando você. Beleza? Esse instalo vai ficar top. Gostei dos sliders, então é isso aí. Moleque. Tamo junto. Nós. Tchau. Bom, então vamos correr quanto tempo, porque se essa chuva engrossar, vai acabar ficando um pouco complicado pra gente, né? Não vai ficar muito legal. Então, né, tem que ir rapidão, porque eu preciso ir lá no shopping e eu não sei nem se eu vou conseguir filmar dentro do shopping. Vocês sabem que shopping, os caras é embaçado, né? Os caras ficam falando que não pode filmar, papapá. É, é tenso, é tenso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos acelerar. É vralvo. Bom, comprei o presente da minha mãe e agora chegou uma hora aqui pra gente comer, né? Que é aniversário dela. Então, nada mais justo, né, do que a gente chegar e jantar, tá ligado? Mas o presente eu mostro daqui a pouco. É segredo. Felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, mas lá pra que ele quer. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Bom, cheguei aqui na casa da minha mãe. Eu tô aqui, ó, no meu antigo quarto, tá ligado? Que era o quarto que eu morava aqui com a minha mãe, né? Eu morava nesse quarto. Aqui tá o computadorzinho, tá a cadeira nova. Não usava uma cadeira boa dessa aqui mesmo, hein? Meu antigo guarda-roupa, que vocês já devem ter visto o vídeo meu aqui, né? Vocês já devem ter visto. E essa aqui é minha cama. Minha antiga cama. E agora, o que que acontece? A gente saiu, saiu com a família, a gente foi numa churrascaria, a gente comeu. Mano, a gente comeu muito, sério, tava muito gostoso, foi muito legal. Carninha, cês tá ligado, né? Quem que nega uma carninha, né, mano? Mas, enfim, agora eu vou lá no carro, vou pegar o presente da minha mãe e vamos entregar pra ela. Vamos ver a reação dela na hora que eu entregar o presente pra ela. Vamos ver. Tá aqui, cês vão ver, deixa eu pegar, deixa eu fechar o carro. Boa. Vem. Como é? Vamos lá. Fala, amor. Ó, pra você. Presente. Achou que ele não te dá presente, né? Nem bomba. Achou que ele ia te dar presente, né? Comprei presente pra você, ó. A cara dela, a cara dela. Tá achando que tem uma armadilha aqui dentro, aqui. Tá achando que é trollagem. Não, pai, que eu tenho medo, pai. Ah, viu, deu carro pra ela, né, pro carro alugado? Deu até carro que não existiu. Ó, que tizinho pra você ficar cheirosa. E aí, é um perfume, isso aqui é um exodorante, isso aqui é um creme, isso aqui é o quê, mãe? Óleo, óleo de banho. Hã? É óleo de banho? Uhum. E você gostou? Gostei. Gostou? Obrigada, meu anjo. Feliz aniversário. A senhora 021. A senhora 021. Nossa vovózinha 021 aqui. Vovózinha do Jack. É vovó do Jack. É vovózinha do Jack. Aí é. Ai, Mike. Tá, esse é o presente. Vai ficar cheirosa agora. E eu continuei, assim, tomar banho, tá ligado? Sem perfume, sem nada. Mas o que importa é deixar a velha feliz, né? Presentinho. Obrigada, mãe. De nada. Bom, o negócio é o seguinte. Minha mãe, pelo jeito, ficou bem feliz ali, ó, com o presente. Espero que tenha ficado mesmo, né? Porque a intenção do presente é pra que ela ficasse feliz, pra que ela gostasse. E, bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante. Comenta aqui abaixo também a opinião de vocês. Que isso também é muito importante pra mim, beleza? Eu tô de olho aí, então eu conto com vocês. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, eu. Fui.